Olá, é sexta-feira e o Estação Cultura está no ar, trazendo muita informação e dicas culturais para o final de semana que está chegando. Pois é, e hoje a gente fala do espetáculo Memórias Perdidas dos Bailarinos 50+, da Companhia H. E o grupo TOL está de volta ao palco do Teatro São Pedro, na capital. A gente recebe o diretor João Baquilli para um bate-papo sobre o espetáculo Cirquim. E a música hoje fica por conta da drag queen Saturna e o pianista Eduardo Knob. E vamos direto conversar com o Ivan Mota, diretor de Memórias Perdidas, uma montagem dos bailarinos 50+, da Companhia H. No espetáculo, oito bailarinos que marcaram a cena da dança do Rio Grande do Sul se reúnem para resgatar suas memórias de palco e de vida. Olá, Ivan, seja muito bem-vindo. Olá, meninas. É um prazer estar de volta nessa casa que prima tanto pela cultura. E aqui estamos nós, né, nesse afã, nesse trabalho de divulgar uma proposta coletiva, que é a reunião desses bailarinos que já tiveram a passagem nos palcos da cidade como bailarinos. Agora eles são mestres, alguns até donos de academia. Mas, assim, aquela coisa do palco, aquele chamamento, aquela comichão de estar em cena, assim, sempre atrai. Então, assim, a proposta foi fazer um espetáculo onde trouxesse memórias. E o que são essas memórias? Muitas delas nem existem. São memórias inventadas, são memórias criadas. Também tem algumas decepções, algumas memórias que não são tão legais assim. E juntou-se tudo isso aqui a um cantor, que é o Adolfo, da Companhia de Óperas de Porto Alegre, e que ele pontua o espetáculo, ele faz, assim, as vírgulas, os pontos, os traços, ele faz, assim, os parágrafos dessa composição. Então, em cena, assim, 50 a mais é ter uma gentileza, porque alguns deles, nós temos metade da companhia que está beirando aos 60. E estão lá, felizes, pulando, satisfeitos, e estamos aí para enfrentar o público naquilo que a gente quer fazer. Trazendo o vigor, né, dessa expressão, né, da dança. Talvez não com o mesmo vigor físico de, né, 30, 20 anos, né, quando eram jovens, estavam a pleno, né, mas com o vigor de toda essa bagagem também, né, é uma outra experienciação também, né. É uma troca, né, é uma troca. E esse corpo maduro, ele traz uma outra reflexão. É um outro jeito de se mexer, é um outro jeito de encarar o palco. Se não tem aquilo que tu falou, aquele vigor da juventude, a troca é diferente. Então, assim, o que se procura ali? É uma expressividade usando aquele corpo maduro, traduzindo aquela experiência de anos de... Alguns deles, por exemplo, o Edson Garcia, ele passou 25 anos dançando. Então, ele tem uma experiência, ele traz uma bagagem, assim, muito grande a serviço de tudo isso aí. De querer usar esse corpo maduro, esse novo corpo, né, digamos assim, a serviço de uma expressividade técnica de movimento. E alguns estavam há um bom tempo, não é, sem pisar nos palcos. Exato. Então, como foi esse recomeço, tanto no sentido físico, de preparação, quanto também no sentido emocional, não é? Sim, sim. Por exemplo, nós tínhamos casos de duas bailarinas, que estão nesse momento assim, que elas passaram muito tempo dando aulas, como professora, fazendo uma ou outra participação em alguma coisa, em algum evento. Aí chegou um momento que elas pararam. veio a famosa aposentadoria, e ia dizer, o que é que vamos fazer? Então, agora é o seguinte, se dedicaram a dançar. Voltaram a fazer aulas dentro de uma outra perspectiva, porque você não consegue ir para uma barra, fazer um clássico como você faz, como uma menina de 16, 17 anos vai fazer. Mas você pode ir para a barra lá e se reconectar com a dança dentro da sua possibilidade técnica, dentro daquilo que você pode fazer. Então, assim, as técnicas vão mudar, vão ser adaptadas àquilo que o seu corpo propõe. E é isso que vocês vão ver em cena nesse sábado, nesse domingo, lá no Teatro Renascença. Nós passamos agora há pouco alguns trechinhos, algumas imagens, o público já pode ter uma ideia, né? E eu acho que é importante também, quando a gente fala de bailarino 50+, abordar a temática do etarismo, que hoje tem sido tão debatida, né? Porque há também um preconceito e é uma forma de mostrar que essas pessoas ainda têm muito o que desenvolver em cena, em palco, né? Essa aposentadoria, ela pode ser questionada a qualquer momento, digamos assim. Qual foi a proposta dentro desse teu conceito aqui, que é fundamental? A gente não entrou nesse mimimi, nós temos 50, 60 anos, então nós estamos limitados. Não, não é isso aqui. A gente tem uma outra expressividade. E a serviço das mesmas causas que se tinha quando se tinha 16, 17 anos, e se saculejava e pulava e rolava em cena. Mas é outra coisa. Então, assim, quando foram compostos os trabalhos, nunca se pensou assim, vamos fazer uma coisa limitada a um corpo de 50, 60 anos. Não. Se fez as coreografias, do mesmo jeito que sempre se fez, e assim, o que você consegue fazer, você consegue fazer. O que você não consegue, vamos adaptar. Mas não vamos cancelar aquilo ali. Aquilo pode ser feito de uma outra maneira. Se antes você fazia cinco, seis saltos, vamos diminuir, vamos fazer um, mas vamos fazer um salto bonito, expressivo, com uma outra intenção. E esse espetáculo foi pensado especificamente para esses bailarinos, não é? Exatamente. E como foi esse processo de criação? Olha, foi assim, é um clichê. Parece aqueles atores de novela da Globo, que quando falam, recebem um papel, foi um presente, foi muito positivo, porque quando tem todo esse cabidal de experiências, é fácil a troca. Então, assim, muitas vezes as cenas eram delimitadas e desenhadas de tal maneira que, num ensaio, se faziam uma composição de quatro, cinco, seis minutos, assim, porque rendia muito. Porque é muito fácil. É como você ter um instrumento, assim, super bem afinado. E que dificilmente vai desafinar. Ele pode não tocar as mesmas notas, mas ele não desafina. O alcance é diferente, mas está lá à disposição. E você consegue trabalhar dessa maneira. Bom, e o público vai poder conferir, então, Memórias Perdidas. Tem duas oportunidades, não é? No sábado, às oito da noite, e no domingo, às sete, no Teatro Renascença, que fica ali na Avenida Érico Veríssimo, 307. Ingressos no Simpla. Ivan Mota, muito obrigada pela sua participação aqui na Estação Cultura. Obrigada, uma alegria. Imagina, tudo meu. E agora a gente curte a primeira apresentação da drag queen Saturna e do pianista Eduardo Knob. Eles se apresentam amanhã na Fundação E-Carta. Daqui a pouco a gente bate um papo com eles. Agora vamos de som. Meu amigo Jorge He used to say Oh, call me, Georgia Get yourself a drink And sing a bass sobrow And sing a bass sobrow And sing a bass sobrow And the chocolate milk and gin And on the beat's brocade and peas And sing a bass sobrow And sing a bass sobrow And through his open door George said, Say But you gotta keep quiet While I sing And then a minute's after And call me, Georgia And find a stranger In a suit of navy blue Took George's life With a knife George placed beside An apple pie he baked And sang in the middle Of whom believed Rameau As he singed for this particular stranger Who was in the United States Navy The funeral was at a cocktail And one old George Would like it like that Tears fell on the beats Brocade and pins And a coffin And a coffin Which was white Because George was a virgin Oh, call me, Georgia Get yourself a drink He can call me, Georgia Get yourself a drink Que lindo! Daqui a pouco tem mais música aqui na Estação Cultura E seguimos o programa conversando com o João Baquilli Ele é o diretor do espetáculo Cirquim, do Grupo Tol Que volta ao palco do Teatro São Pedro Neste final de semana Este espetáculo que tem o amor em diferentes formas Como o fio condutor, não é, João? Bem-vindo à Estação Cultura Muito obrigado É uma oportunidade maravilhosa estar mais uma vez aqui E é isso aí A gente está trazendo o amor para o Teatro São Pedro Dentro do nosso espetáculo Nas suas mais diversas formas E culminando com aquela paixão Entre os namorados Onde quatro artistas do circo Se apaixonam pela bailarina Aquela história clássica E aí o grande lance é que quem escolhe Quem vai ficar com ela é o público É uma disputa pelo amor dessa bailarina E vocês também abordam Como lembrou a Lívia Várias formas de amar O amor fraterno O amor romântico também Que é o caso da disputa Os irmãos, os amigos O amor pelo seu ofício Pelo que ele faz ali Isso tudo é mostrado dentro do espetáculo De uma forma muito simples e objetiva E são muitas técnicas A técnica circense ela predomina Mas vocês também se utilizam De outras dramaturgias Digamos assim, João Exatamente A gente usa o teatro A gente usa a dança E o foco principal é o circo Então a gente coloca tudo isso junto Faz uma grande mistura Para levar um espetáculo Que é muito atual Esse formato para o público E esse espetáculo estreou No Teatro São Pedro em 2015 É a terceira vez então Que volta ao palco Exatamente A gente está retornando Todos os anos Ao Teatro São Pedro A gente já formou Aqui em Porto Alegre Um público Que frequenta Os nossos espetáculos E que está sempre junto Com a gente lá A gente está acompanhando Algumas imagens ali Do espetáculo Olha que bonito E chama muito a atenção Também o figurino E acredito que a técnica Também tenha que ser Muito apurada Porque a gente vê Que são figurinos amplos E não é só uma malha Tem todo um figurino Às vezes pesado Como é que é esse trabalho Corporal Para dar também Mobilidade Para os bailarinos Para os artistas É a trupe chegando Eles chegam à noite Então está frio E aos poucos Eles vão suavizando Para poder executar As técnicas Eu é que desenho Os figurinos Nós temos o nosso ateliê Onde a gente Confecciona E faz todos os adereços E é um mundo Assim muito legal Que eu gosto Do figurino E do cenário Que eu ainda Sou eu que faço Que eu gosto muito Eu acho muito divertido E o Serkin A gente mudou A estética dele De uns espetáculos Que vinham Com muito brilho Muita pluma Muito paetê Muito strass A gente mudou Aquele visual Do grupo Aquela linguagem Para entrar Em uma coisa Esfarrapada Uma coisa sobreposta E a gente Ficou Aguardando a resposta Que foi aqui em Porto Alegre Deu super certo Graças a Deus Você traz um ambiente Mais onírico Também Nesse espetáculo Sim, sim Exatamente Totalmente Totalmente E os números Eles são adaptados Para cada momento Para cada sentimento Que está vivendo O personagem É um espetáculo Para toda a família Toda a família Toda a família O grupal é sempre lembrado Pelas cores Pela alegria Exatamente Exatamente Então é esse convite Para a família mesmo Para toda a família Assistir É isso aí É isso aí E também A gente tem Essa abordagem Do cirquim Da ideia Mambembe Que é bem clássica Das artes Sincenses Era uma coisa Muito feita Antigamente Aquelas Trupes Viajavam em carroças Tanto é que A gente tem as carroças As nossas carroças Carroças Tem um jeito todo Especial De ser Puxadas Não vou dar spoiler Mas eu acho até que já apareceu Uma imagem aí E que foi a maneira Que a gente trouxe Para ilustrar De uma forma Mais estilizada Levar as pessoas A pensar Que não precisa ser Um cavalo Não precisa ser Um outro tipo De tração Pode ser De uma outra maneira Que o objetivo É o mesmo E o grupo Completou 20 anos No ano passado Não é? Exatamente E tudo começou Com um grupo De jovens Vocês nem imaginavam Onde estariam hoje Não A gente não tinha Presenção nenhuma Porque era uma coisa Tudo foi movido Por paixão Sempre foi E eu sempre comento Com eles Que eu entendo Eles Como é difícil Eles encararem Como um trabalho Mas toda hora Eu tenho que estar Colocando na cabeça deles Olha, é um trabalho E eles encaram Como um trabalho Mas o amor É tão grande Pelo que eles fazem Uma doação É, se confundem Para eles não é trabalho Genuína Para eles é o dia a dia Deles e pronto Coisa de artista Coisa de artista João, tu comentavas Que vocês formaram Já uma plateia Muito cativa Aqui no Teatro São Pedro Mas vocês formaram Também muitos artistas Com essa trajetória Toda aí de 20 anos Muitos Muitos Inclusive agora Foram cinco artistas Nossos Para compor Os espetáculos Do Circo de Soleil Olha só Que bacana Tem três deles Que estão no mesmo espetáculo Os outros dois Estão cada um Num espetáculo Então a gente Com isso a gente vê Que a gente está indo Por um caminho certo Porque afinal de contas É uma referência Com certeza João Baquilli Diretor do espetáculo Cirquim Agora do Grupo TOL Em cartaz Vamos lembrar então No sábado Às oito horas da noite E no domingo Um pouquinho mais cedo A partir das seis horas Da tarde Teatro São Pedro Ali na Praça Da Matriz No centro de Porto Alegre Mais informações Para quem quiser conhecer Essa sessão das dezoito horas De domingo É maravilhosa Perfeita para a família toda Porque é cedinho também Para as crianças Fica um horário adequado Então tá E mais informações Já estava ali na tela No site do Grupo TOL Que é o www.grupotol.com.br Também tem o Instagram Do Grupo TOL Muito obrigada Eu te agradeço Até a próxima Bom, e agora a gente faz Um pequeno intervalo E volta em seguida Com a Saturna E o Eduardo Knobel Um instante só Eu era cinco e ele era seis Verão de vós Meio de velhos E você era branco E agora a brilho E você era branco E você sempre ganhou a disputa Bang, bang Ele me escutou Bang, bang Eu tomei o doze Bang, bang That awful sound, bang, bang My baby shut me down Seasons came and changed the time When I grew up I caught you mine You would always laugh and say Remember when we used to play Bang, bang, you shut me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, my baby shut me down Seasons came and people sang Have you heard the church bells ring? Bang, bang, now he's gone I don't know why Until this day sometimes I cry He didn't even say goodbye He didn't even take time to lie Bang, bang, it shut me down Bang, bang, you hit the ground Bang, bang, tear off the sound Bang, bang Bang, my baby shut me down Bang, bang, you hit the ground Bang, bang, you hit the ground Que lindo! E depois desse som, chegou a vez da gente conversar com a Saturna e também com Eduardo Knobbe. Eles fazem o recital Os Cantos de Saturna, um espetáculo de voz e piano amanhã na Fundação Ecarta. Sejam muito bem-vindos aqui à Estação Cultura. Olá, tudo bem? Olá, primeiramente quero agradecer o convite e desejar uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar um pouco então sobre Os Cantos de Saturna, que vai acontecer amanhã lá na Fundação Ecarta, aqui em Porto Alegre, às 18 horas. Pois é, é uma alegria recebê-los aqui e a gente já conseguiu perceber, né, Saturna, essa potência vocal, né, essa capacidade de alcance, acho que a gente pode começar explicando para o público que não tem tanto conhecimento, né, com relação à classificação das vozes, né, não costuma frequentar óperas e tem um pouco ainda de distanciamento com a questão erudita, como é que essa classificação, né, porque ela é super aguda, o que é raro, né, para uma voz masculina, né, como é que tu alcança isso? Dança essa potência de voz como contra-tenor, né, que é um agudo, é uma voz bem específica, né, e rara. Exato. Então, eu, antes de ser drag queen, o Gonçalo é cantor, né, e eu como cantor lírico treinado, a minha classificação vocal eu me encontro no contra-tenor. O contra-tenor, então, é aquele registro da voz masculina no qual a nossa tessitura, né, ou seja, a nossa zona de conforto e brilho vocal é equivalente a de uma vocalidade feminina, ou seja, é uma voz masculina, mas, por N questões, né, que influenciam a nossa voz, eu canto, então, como contra-tenor. Então, eu, com essa minha vocalidade, eu consigo explorar inúmeros repertórios, desde a música lá, de 1700, do barroco, né, que é todo o meu repertório do canto erudito, hoje eu não estou até trazendo nada muito lírico para vocês, mas consigo também explorar vários outros repertórios, que é, inclusive, uma das propostas, né, dos cantos de Saturno. Pois é, nesse show você traz ópera, jazz, MPB, e a ideia é justamente explorar esses diferentes estilos, não é? Como você escolheu o repertório? Então, eu sempre gosto de ser muito verdadeiro com relação à minha arte, ou seja, eu sempre faço aquilo que eu acredito e aquilo que eu amo. E, no meu espetáculo de voz e piano, eu queria agregar tudo aquilo que faz parte da minha vida. E, antes de ser cantor lírico, eu já era cantor de outros gêneros e estilos musicais. E, então, também conectar isso com a arte drag, que é algo presente na minha vida hoje. Dificilmente a gente vê na arte drag a representação dentro da música erudita, a gente está acostumado mais a ver no pop e outros estilos musicais. Mas, então, eu escolhi justamente passar pela ópera, vai ter jazz, vai ter música brasileira, vai ter música argentina. Isso é uma novidade, que eu adicionei algumas coisinhas diferentes. Então, é justamente para a gente celebrar a diversidade do ser artista e ver que possibilidades a gente tem com isso dentro da nossa vocalidade. Vocês integram, tem essa coincidência, a CORS, que é a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa conexão com o Eduardo? Vocês já trabalharam juntos em outras oportunidades? Como é que aconteceu até a discussão do repertório, enfim? Então, o Eduardo e eu, nós fazemos parte da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Eu como cantor, ele como pianista. E a gente já vem fazendo essa parceria há algum tempo, porque o Eduardo é meu pianista oficial desde os meus primórdios da faculdade. Eu estou cursando bacharelado em canto, na URGS, agora já me encaminhando ao final da graduação. Então, é muito legal que a gente está tendo esse movimento da ópera. E não apenas um movimento da ópera no Rio Grande do Sul, mas um movimento da ópera no Rio Grande do Sul, que celebra todas as maneiras de ser cantor lírico, a diversidade do cantor lírico. Que legal. Então, o público vai poder conferir os cantos de Saturno amanhã, às 18 horas, na Fundação E-Carta, que fica ali na Avenida João Pessoa, número 943. Mais informações no site da E-Carta. A gente agradece muito a presença de vocês, Saturno e Eduardo. Voltem sempre aqui ao Estação Cultura. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada e sucesso no show de amanhã. Obrigado. Bom, e o programa desta sexta está chegando ao fim. A gente lembra que a nossa reapresentação é às 10 da noite. Pois é, e os programas que passaram estão disponíveis no canal da TV no YouTube. A gente tem um novo encontro inédito na segunda-feira, às 2 da tarde. Fique agora com mais música com a Saturna e o Eduardo Knob. Bom final de semana. Bom final de semana. Bom final de semana. A gente tem um novo encontro inédito na segunda-feira, às 20 horas, E a gente tem um novo encontro inédito na segunda-feira, às 20 horas, Mas, além de ouvidas, E esse ano eu morro E esse ano eu morro Esse ano eu morro Me considera um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Tenho comigo pensado que Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim já não posso sofrer pelo ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri